Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Está sendo realizada hoje a primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Criado em 2003, o Conselho serve para assessorar a presidência na discussão de propostas de políticas públicas, de reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social. A presidenta Dilma Rousseff participa dessa primeira reunião e a repórter Luana Karen tem mais informações ao vivo. Luana? Olá, Jaime. Já são quase duas horas e meia de reunião. O Conselhão conta com 92 integrantes e desses, oito foram escolhidos para falar nesse encontro de hoje. Quatro representando os empresários e quatro representando as entidades da sociedade civil. São eles Luisa Trajano, do Magazine Luiza, Luiz Moan, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Trabuco, do Banco Bradesco, Márcio Lopes, da Organização das Cooperativas Brasileiras, Carina Vitral, da União Nacional dos Estudantes, Wagner Freitas, da Central Única dos Trabalhadores, Miguel Torres, da Força Sindical e Alberto Broc, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Após a fala dessas pessoas, está previsto o pronunciamento dos ministros do Banco Central, Alexandre Tombini, da Fazenda Nelson Barbosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, da Agricultura, Cátia Abreu e do Planejamento, Valdir Simão. Apenas após a fala de todas essas pessoas é que é a vez, vai chegar a vez da Presidenta Dilma Rousseff falar. O discurso dela, lembrando, vai ser transmitido ao vivo aqui para a TV NBR. Há poucos minutos, os profissionais de imprensa que estavam acompanhando a reunião lá de baixo, estavam aguardando para poder subir e fazer imagens da reunião. Então, há pouco tempo, eles subiram, já estão aqui em cima fotógrafos e cinegrafistas das principais emissoras do país para acompanhar justamente esse discurso da Presidenta que vai ser transmitido aqui na TV NBR. Nesse momento, há poucos instantes, quem falava era a Ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Como você bem lembrou, Jaime, o Conselhão foi criado há 13 anos com o objetivo de assessorar o Presidente da República na tomada de decisões importantes que impactam o futuro do país. Esta é a 44ª reunião do grupo que teve renovação de 70% do seu quadro. Voltamos com você. Luana, obrigado. E o Presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, que discursou agora na reunião do Conselhão, conversou com nossa equipe mais cedo e disse que o Conselho é um importante espaço de propostas para melhorar o Brasil. Eu só imagino o Conselho como um espaço daqueles que fazem parte dele, terem boas ideias para solucionar os problemas que o Brasil tem. E, por exemplo, a crise financeira, a crise econômica. Acho que o Conselho é um bom espaço para nós debatermos ideias. A minha proposta é vir aqui, a minha ideia é vir com proposta para ajudar a Presidente a achar soluções para o Brasil. Nós temos algumas propostas na área econômica. Nós achamos que nós temos que ter o fomento do mercado interno, o barateamento do crédito, a baixa da taxa de juros. Nós precisamos ter instrumentos de financiamento para que você aumente o consumo. E vamos estar apresentando essas propostas hoje. O Ministério de Minas e Energia está mobilizando as distribuidoras em todo o país para o combate ao mosquito Aedes aegypti. O repórter Ney Pereira acompanhou uma entrevista coletiva no órgão e tem mais informações. E o Ministério de Minas e Energia também entrou na guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Foi anunciada hoje uma série de ações para combater o mosquito que causa dengue, chikungunya e zika. A partir de agora, as contas de luz e gás trarão as seguintes mensagens. O mosquito que mata não pode nascer. Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba muita água e vá uma unidade do SUS. As distribuidoras irão mobilizar os seus funcionários para promover mutirões de limpeza, de subestações e locais de trabalho. Já os leituristas irão indicar às residências com possíveis focos de dengue e encaminhar essas informações às autoridades de saúde que tomarão as providências. De Brasília, Ney Pereira. E a Petrobras apresentou hoje um novo modelo de governança. A empresa ressaltou que as medidas são a resposta à nova realidade do setor de petróleo e gás. Com as mudanças, a estatal estima uma redução de custos de quase 2 bilhões de reais por ano. O cenário da indústria de óleo e gás passa por um momento de extrema volatilidade, um momento bastante desafiador. E eu não tenho dúvida que esse novo modelo vem complementar todas as iniciativas que a gente tem procurado fazer em termos dessa nova companhia que a gente deseja para a Petrobras. O Ministério da Educação liberou na quarta-feira o acesso às primeiras notas de corte do processo seletivo de 2016 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para fazer a consulta, o candidato deve inserir o nome do curso, a instituição ou o município no endereço que está aparecendo aqui na nossa tela. As notas de corte são a pontuação mínima que os candidatos devem ter tirado no Enem. As inscrições para o primeiro semestre do FIES 2016 começaram na terça-feira e podem ser feitas até amanhã. Os interessados podem se inscrever até essa sexta-feira. É necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação. O candidato não pode ter concluído o curso superior e deve ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.